Nem todo gordinho é bom. Muitos se fingem de bonzinho, porque sabem que correm menos. Rapaz, eu não sei se agora tomei assim, eu não sei se eu ligo. A partir de agora não saia daqui nem você, uma cocada. Eita. Mande sua pegadinha também, entre no site que é ouvir as pegadinhas, que é ouvir todos os quadros, o apelidano, que é mandar a gravação pra gente, tem um gravador, você aperta nele e manda pra gente o apelidano, manda um apelido, manda pegadinha, manda frase, manda também cobrança, qual é o site, Doutor Peru? www.moção.com.br E tem o Doutor. Muito forte. Eu vou ligar agora pra Roberto. Eita. O afiliado dele é cara de silicone. Eita. É o seguinte, ele tem a cara dura. Sim, sim. Assim, inchada. Quando a pessoa tem os seis moles, não bota silicone, fica bem durinho. Sim, sim. Aí parece com a cara do Kiko. Chega a inchadinha bem durinha, é cara de silicone. Ele é bem barrão, é? Não, é cara de silicone. Ah. É embriagado médio. Não tem isso. Dizendo que Moção, diga que é Valdo de Potengi. Ei. Porque a voz de Valdo parece muito com a sua. Liga pra ele dizendo que vai fazer um churrasco com o pessoal num sítio e quer contratar ele pra fazer o churrasco e serviço dele pra ele ficar responsável pela carne. Eita. Tá bom. É churrasco aí. Ele tem um bar. Eu pergunto pro Fransquinho, que é a mulher dele. E ela é muito agoniada. Às vezes a gente liga pra lá e ela fica exculambando. Ixi, Mário. Ele já morou em Minas Gerais, numa churrascaria com o tio dele. Quem tá mandando é Carlão. É verdade. E aí Carlão botou o lareado, o moito, foi cercando o Lourenço todinho. Foi esse Carlão que pegou ele debaixo do carrão. Foi do carrão. Não tem ele. Tão ligando aí pro senhor. Pra ele ganhar ainda pega a minha até mais. Quem será? Vamos ver quem é. Vamos ver quem é. Vamos ver quem é. Vixe gaiato. Alô? Sim. Ele tá ao que? Não. Mas é assim no Facebook. Não. Não. Não é assim no Facebook. Não. Tá bom, vai. Negada. Maguila. Maguila ligou agora. Certo. É que eu achei que ele tá acabando de dar luz nos cabelos pubianos. Ave Maria. Pra que isso? Isso é nome de mulher ou de macho? O Maguila. É. Ele ligou o papão. Tá dando luz nos cabelos pubianos. Certo. Aí pediu é só. É cinco minutos. Só enquanto ele fica. Nem o cabelo tá puxa. Colorido. Os cabelos da boca do Antônio. Égua. É cinco minutos. Sai daqui. Não daqui papão. Eu vou ligar pro cara de silicone. Eu vou ligar lá. Eu vou ligar lá. Eu vou ligar lá. Já ..